Neneca, vai ser a sua primeira Copa São Paulo, como é a expectativa, já que não teve competição em 2021, vai ter agora em 2022, como você está trabalhando com a sua primeira competição de Copa São Paulo? A expectativa é a melhor possível, a gente espera ter uma projeção muito boa nessa competição, e se Deus quiser chegar no final dela. Neneca, o seu ano foi um pouco indiferente, na maioria dos jogadores da sua categoria, porque por mais que não tinha competição da sua idade, você trabalhou com os profissionais na liga durante todo 2021. Em quanto de ganho você teve ao longo do ano, mesmo não tendo jogos, mas com esse trabalho diariamente com a equipe profissional? Ah, é muito bom, né, sempre trabalhar com pessoas mais experientes, como tinha aqui o César, o Dalto, o Ala, o Malto, com essa sequência de treinos aí com eles, acarretam um nível de experiência muito grande e ajudam muita gente nisso. Bom, Neneca, o Edinho chegou um pouquinho mais do mês, mas vocês já viram trabalhando com a base do grupo, do que eles estavam com a Fina já há mais ou menos dois meses, né? Como que tem sido esse trabalho? O que você pode falar da evolução, tanto sua como da equipe ao longo desse processo? Sim, quando eu desci pra base, né, já tinha um rascunho assim, né, uma, como posso dizer, um, é, um rascunho mesmo, né, de um time, e a chegada do Edinho favoreceu muito a gente, né, conseguiu dar uma cara melhor no time, e ele vem trabalhando, né, com a seriedade, ele preza muita organização, né, no time, e esperamos que isso ajude a gente. Bom, Neneca, após sair a sede onde o Modelo vai jogar, que é São Bernardo do Campo, saiu os adversários, como tem sido a conversa entre vocês, atletas, já tendo visão aonde vocês vão jogar, contra quem vocês vão jogar, como tem sido esse papo? Como a gente já tinha até, né, conversado entre a gente, é, assim que saiu a lista, né, para os grupos, como o Edinho também, ele mesmo disse, acendeu uma estrela, né, a gente já tem um ponto de referência, e isso ajuda muito a gente. Como que tem sido essa disputa, o gol ali, você, o Casão, o Calvito, quem levanta bem que não está inscrito, mas está trabalhando diariamente com vocês, como que tem sido essa disputa? E, claro, também a amizade de vocês, né, com o goleiro, eles são normalmente sempre unidos, né, sempre trabalham juntos ali, como que é? Então, a nossa disputa é igual a gente, né, brincando, a disputa é muito saudável, né, lealdade, é, cada um buscando seu espaço, é, sem querer derrubar ninguém, e eu acredito que assim a gente consegue ir longe. Bom, Neneca, para finalizar, você é filho do grande Neneca, que foi campeão aqui no Lombina, né, com grandes campeões em Guarani, em Dáutico, e não dá para fugir disso, né, você vai disputar uma competição, sempre vai ser lembrado disso, como que você lida, como talvez a comparação, ou até mesmo por usar o mesmo apelido, e como que você vê essa questão para ser preso, já que você, né, o pessoal começou a te chamar de Neneca, você aceitou, como que é essa questão para você? Então, eu me sinto longeado, né, por ter o nome dele, né, conseguir, como posso dizer, é ter esse ligamento, né, de pai para filho, e é muito bom, mas eu não espero que o nome dele faça algo por mim, é, eu sei que se eu não correr atrás dos meus objetivos, o nome dele ninguém vai levar pra guten irgend oi bom bom bom